Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de... Aqui galera, estamos eu, meu personagem e hoje vamos trazer para vocês como que funciona o farm de pérola da Lontra, galera. Isso mesmo, estamos aqui com a Lontra, vocês podem ver. E mano, já apoia aí, mete o dedo no like aí, porque o bagulho está louco, né? Precisamos chegar à meta de 150 likes nesse vídeo. Será que a gente consegue? Então bora para o vídeo. Primeiramente, eu... Logicamente que quando eu vou mostrar dicas assim, eu sempre coloco Infinite Stats, Modo God e tal, para mim fazer tranquilamente. Mas o que eu vou ensinar a vocês é como respawnar ela agora, ó. GM Summon, tá? Vocês vão respawnar ela, GM Summon. Abre aspas. Aí você vai colocar Otter, Otter. No caso, não sei como é que se pronuncia, porque muita gente reclama do meu inglês, até mesmo do meu português. Eu quero que vocês vão caçar sapo, né? Não estou nem aí, não estou nem vendo. Não sei nem falar inglês, nem português direito, mas inglês. Então, está ligado, né? Aí você vai colocar assim, ó. BP, underline C. Aí você vai colocar o level que você quer, no caso, ó. 900, 9.090 e assim por diante. Aí você vai e... Pronto, galera. Só que é o seguinte, essa daqui é level alto. Deixa eu ver quanto que está essa aqui, esse level. Opa. Essa aqui, qual que é o level dessa criança aqui? Eu nem vi o level desse aqui. É mesmo level, galera. Então eu vou dar kill nessa daqui, tá? Por quê? Porque senão vai virar bagunça, cara. Senão vai virar bagunça. Boa. Pronto, já dei kill nessa. Agora é o seguinte. Vocês vão colocar ela aqui, ó. Pode colocar ela até no passivo, galera. Não tem problema. Só que deixa ela para te seguir, tá? Ela tem que estar seguindo você. Aí você vai fazer o quê? Você vai entrar dentro da água. Vai apertar o botão LB para mudar ali o curso. E vai colocar a sua flechinha. Qual peixe que você quer que ela ataca? Você segura para cima o direcional. E eu quero que ataca aquele peixe. Ele vai atacar, ó. Tá vendo? Opa, atacou. Ela ataca. E vem para você, ó. Aí, ela vem. Dá aquele pulinho aí de felicidade. E oferece uma pérola para a gente, galera. Dá uma olhada ali. Pérola negra, cara. Você está bom. E ela vai pegando carne também. Carne de peixe, tá ligado? Então, ó. Eu vou explicar para vocês novamente, tá? Sabe o LB? Vocês, ó. Coloca ela para te seguir, tá? Por exemplo, ela está para me seguir. Ó. Siga-me um. Ela está para me seguir, ó. Ela está me seguindo. Você coloca ela no passivo. Entra dentro d'água. E, ó. Aí você segura o RB. E o direcional para cima aqui, ó. E põe a... Eita. Não, não. Você tem que segurar e esperar, ó. Olha lá. Ela vai atacar, ó. Ela atacou. E vem para cá. Vem, filha. Vem. Cara. Um ótimo farm aí de... Olha. Pegou pérola. Pérola negra, pelo jeito. Olha lá. Pegou duas pérola negras. Uma metralha. Poxa, metralha. Só pega isso, cara. Para quem não tem nada, mano. Tá ligado? Para quem não tem nada, isso daí, ó. Ó. Olha lá. Ela vai atacar. Atacou. Dá 40 mil de dano. Logicamente que você vai precisar de um bicho melhor. Então, você vai apertar LB. Ó. Mais pérola. Ó. Obrigadinho, filha. Você é muito obediente. Aí você pode ir dropando as carnes, porque depois de um certo tempo ela vai comendo. Ela vai pegando carne de novo. Deixa só quatro carnes aqui de novo. Então, vamos lá. LB. Entra dentro da água. LB. Segura para cima. Não direcional. Aquele... A cruzinha. Eu vou falar a cruzinha do controle e tal. Você segura para cima. Vai aparecer a mira. Aí você mira no peixe que você quer. Tá ligado? Olha lá. Ele vai atacar, ó. Ficou vermelhinho assim? É o bicho que você quer aquele ataque. Ele vai atacar. Dá para você pôr para atacar outro também. Quer ver? Opa. Aqui, ó. Vai atacar. Vem aqui e ataca aqui, cara. Dá para você ficar, tipo, fazendo os ataques dela, ó. Olha lá. Vai atacar e você vai junto, cara. Não deixa sozinho, não. Olha lá. Atacou. Ela ataca, farma e coleta a pérola. Ó. Vamos atacar de novo. Segura a cruzinha para cima e tome. Aí, você deixando ela para te seguir, ela vai te seguir aonde você for. Então, automaticamente, vai pegar a pérola para a gente. Olha lá. Chega aí, tia. Beleza? Ataca esse bicho aqui para nós ver. Caramba, velho. Você é louco? Você atacou geral mesmo, hein, vira? Vamos lá. Olha lá. Ela ataca um pérola negro. Ela ataca um tudo, cara. Vamos lá. Aí, galera. É o seguinte. Isso é uma forma fácil de você estar seguindo aí todos os itens que você precisa. É uma forma rápida de estar conseguindo bastante peixe, bastante coisa. Sempre aí, ó. Colocando ela para seguir. Vai em local que tem bastante peixe. Faz o seu farm, tá? Olha lá. Vamos atacar mais uns peixes aqui, ó. Segura o LB. Segura a cruzinha para cima. Mira no peixinho que você quer e tome. Já era, fi. Já era. Vamos lá. Olha lá. Ela farma, come. Vamos aqui de novo. Olha lá. Boa. Show, galera. Quer dizer, ela vai pegar muito, mas muito farm de sílica, tá? Então vai ajudar bastante. Logicamente, isso daí seria legal você pegar várias delas, né? E aí ela se encontra, né? O pessoal quer saber na área que ela se encontra. Ela se encontra sempre na Redwood. E também na parte do pântano. Próximo do pântano. Não digo no pântano, mas próximo. Onde tem água, galera? Onde tem água e tem peixe? Dá uma passadinha meia de leve lá que você vai encontrar ela, tá? Eu não vou mostrar a localização, mas fica no Redwood, cara. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Opa. Ataca ali. Ataca ali, ó. Ataca aqui. Ela vai atacar tudo, cara. Ó, dá pra você ir mandando ela atacar geral, cara. Ela atacou geral, já era, filho. Já era. É o bichinho mais rico que você vai ter, cara. Ô, coisinha ali, ó. Tá com pérola aqui, cara. Ô, meu Deus do céu. Coisinha linda. Olha lá, mano. Aê. A Lontra e eu, cara. Olha que coisinha linda. Ela fica tudo olhando pra minha cara com a coisinha bonita. Olha só, mano. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito. Se inscreve no canal do time metal. Tamo junto. Até nóis. Tchau.